Quem costuma passar pela Heráclito Graça cotidianamente foi pego de surpresa na manhã desta segunda-feira. Essas obras quando vem para o bem é muito bom, vale a pena. Por conta de um serviço de drenagem para pôr fim aos alagamentos na via, a avenida Heráclito Graça fica bloqueada por um longo período. Para quem trafega por aqui, é bom ficar atento aos desvios. Os motoristas que trafegam na avenida no sentido Aldeota Centro deverão entrar à direita na rua João Cordeiro, à esquerda na rua Fiuza de Pontes, à esquerda na rua Nogueira Ascioli e à direita retornando ao trecho da Heráclito Graça, que não está bloqueado. Já os condutores que trafegam na rua Nogueira Ascioli, com o objetivo de entrar na Heráclito Graça no sentido Centro Aldeota, devem dobrar à esquerda na rua Rocha Lima e depois à esquerda, novamente, na rua João Cordeiro, para acessar o trecho da Heráclito Graça. Essa série de bloqueios aqui na avenida Heráclito Graça, que começou nesta segunda-feira, 18 de dezembro, só deve terminar mesmo daqui a 11 meses, ou seja, em novembro de 2024. Os motoristas reclamam dos transtornos agora, mas reconhecem que a drenagem vai melhorar o trânsito na região. É para evitar o alagamento, porque com o alagamento vem um prejuízo para os veículos, para os pedestres, para todo mundo, de uma forma geral.